Olá seja bem vindo ao canal do workshop hoje eu vim mostrar para vocês o PDA do vitrine 4 e ele é da linha instantânea mágica floral esse é um PDA para você deixar o seu armário a sua sua dispensa as suas prateleiras tudo em ordem e já é uma ótima sugestão de presente para o dia das mães eu vou começar falando da cor desse PDA que eu achei que na revista e ele pessoalmente tem uma diferença aí na tonalidade da cor por isso que eu gosto de ver sempre as peças pessoalmente e esse é um PDA que eu gostei mais dele pessoalmente quando eu olhei na revista eu olhei e não gostei tanto mas assim pessoalmente eu achei que ele tá muito mais bonito ele é um tom de lilás um lilás mais fechado e ele tem uma decoração floral na volta toda em tom de preto e ele é gente levemente translúcido dá para enxergar o alimento dentro da peça quando eu olhei ele na revista eu achei que ele não era assim transparente que era mais opaco mas ele é sim eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês olha a parte de dentro tá vendo dá para enxergar sim o alimento dentro da peça e eu vou aproveitar que eu abri aqui essa instantânea para falar com vocês sobre a tampa agora tá por estar trazendo as instantâneas com a tampa toque mágico gente que eu acho sensacional porque eu acho o design dessa tampa muito mais moderno e ela continua sendo muito fácil de abrir e fechar ela tem aqui ó uma uma aba que como vocês podem ver ó é um pouquinho maior aqui a aba até venho aqui o logo da tapoer e é por essa água que você faz a abertura na hora de você fazer o fechamento é só você encaixar aqui a tampa ó e pressionar deixa até mostrar aqui novamente aqui no centro vocês podem ver que tem a indicação da aba onde você deve pressionar a tampa para fechar e é só você encaixar aqui gente ó e pressionar o centro da tampa ouviu esse clique prontinho tá totalmente fechada e deixa eu abrir ela só mais uma vez para vocês verem para fazer a abertura é só pressionar aqui também o centro da tampa e levantar essa aba olha que facilidade gente muito muito prático eu amo esse fechamento e quando você você fecha ela fica com totalmente hermética o que significa hermética não entra e nem ensaiar isso significa que os seus alimentos vai durar por muito mais tempo e a cor lilás é uma forte tendência aí tanto no mundo da moda quanto no mundo home aí no mundo da casa também faz muito sucesso uma cor linda uma cor que traz assim uma alegria ao mesmo tempo uma delicadeza e agora vamos para os tamanhos que que vem nesse pda vem a pequenininha aqui que essa é a mini instantânea de 575 ml e aqui gente você pode guardar qualquer tipo de alimentos secos cereais bolachas arroz feijão macarrão qualquer tipo de farinha vai conservar muito bem aqui elas são especiais para alimentos secos mas isso não significa que você não pode levar elas na geladeira caso você queira guardar aqui por exemplo nessa pequenininha alguma sobra de comida que você fez ali no almoço e quiser levar ela na geladeira pode também tá a única indicação aqui que não pode que é contra indicado na verdade é para o freezer e para o micro-ondas essas peças elas são de armazenamento tá elas não podem nem no freezer e nem no micro-ondas agora vamos para essa daqui que é a de 2,2 litros nesse pda também vem aqui dois pote master de 1,5 eu gosto muito do pote master gosto assim do tamanho gosto porque ele não é muito alto então dá até para usar ali na geladeira como eu falei para vocês e vem as duas aqui que são as maiores que são essas daqui que é de 4,2 litros e as maiores elas são então assim para você guardar esses pacotes de que a gente compra de tamanhos maiores como arroz feijão por exemplo farinha de trigo que a gente acaba comprando numa quantidade maior então esses maiores aqui ó perfeito para guardar açúcar também agora essa daqui que é de 1,3 litros e essa outra outra que é a de 3,3 litros e agora fala para mim nos comentários o que que você achou aí da cor e da decoração desse pda e em breve eu volto com mais novidades um beijo fica com Deus e até a próxima e aí